A equipe do Indaiatuba Handball Club entrou em quadra para jogar no sábado, dia 18. O time masculino do IHC enfrentou o Atibaia, uma equipe que já contabilizava seis jogos desde o início do ano, enquanto que para o time de Indaiatuba seria a primeira partida. O jogo foi cheio de garra. O IHC chegou a ter vantagem no placar, mas o Atibaia conseguiu reverter e liderar. Só que o primeiro jogo para o time Indaiatubano não seria marcado por uma derrota. Nos últimos lances, uma roubada de bola foi suficiente para o gol melhorar o placar. A partida terminou em empate, 24 a 24.